E aí família, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você parar de receber notificações de anúncios de dentro do aplicativo PixArt Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para você estar ajudando a contribuir com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo o aplicativo PixArt aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até o meu perfil, aperto nos três pontinhos, venho até a opção de configurações E aqui dentro aperto onde tem notificações e em seguida procuro do PixArt, aperto em cima dessa função e vai ter aqui anúncios de produtos Quando houver novas versões ou atualizações de produtos, vou desativar essa opção Desativei essa opção a partir do momento que não estiver mais de likes, é porque eu já vou parar de receber as notificações de anúncios de produtos aqui de dentro do PixArt no meu celular Então é uma função muito simples de você realizar sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE